Rainha Branca é a que vem representando o látex Com vocês, Rainha Branca Na segunda guerra mundial, quando os Estados Unidos se encontravam em grande desespero por borracha O governo brasileiro recrutou 55 mil homens e os enviou para a selva amazônica para extrair látex Eu sou filho de um soldado da borracha E essa é a história da brigada esquecida Se não é amor, o que seria então? Se não é amor, o que fez morada no meu coração? Se não é amor, não sei dizer o que é Se não é amor, por que não se viver sem você? Sou café Se não é amor, o que seria então? 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 Se não é amor, o que seria então?